Vamos sim, obrigada viu gente, obrigada, a gente vai encerrando o nosso Balanço Geral, edição de sábado, fico por aqui, volto a encontrar vocês na segunda-feira no BA Record, 7h20 da noite, coladinho na Cidade Alerta, já com Adelson Carvalho de volta. Bom fim de semana, fiquem com Deus, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma